Friburguense 2, Duque de Caxias 2, Gerson, valeu pelo teste? Valeu, corrido, disputado. Trabalhamos faz um tempinho que a gente não joga. E eu até estranhei o ritmo, foi intenso, um calor um pouco acentuado aqui embaixo, mas a equipe suportou bem, criamos muitas chances. Foi um jogo bastante disputado e o Duque de Caxias também está em uma fase preparatória. Acho que foi muito válido o amistoso. E o Duque é um time de Série C, mas é mais ou menos isso que o Friburguense vai encontrar na Série B, Gerson? A gente, eu costumo pensar assim, você trabalha em alto nível. Você trabalha em alto nível, você consegue enfrentar qualquer equipe que venha no Brasil, independente se é da Série A, Série B. A gente procura junto ao grupo colocar isso para eles e há uma aceitação sobre isso. O time deles é um time bom, de qualidade, a gente fez um bom jogo hoje aqui.